E para cá é a primeira dama, representando o nosso digno prefeito Júlio Cascaria, essa a nossa vereira Carla Fernanda, trazendo essa festa maravilhosa para todos vocês. A festa que ninguém enxergava, a festa das crianças. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento e em segundo lugar, em nome do nosso prefeito Júlio Cascaria, prestar essa homenagem, essa linda festa de hoje para todas as crianças que possam ter. E bebejar que todos nós, adultos, possamos manter a festa dentro de nós, daquela chapa, daquela criança que nos envia a nós como. Para tomar da cidade, com todo o pé, melhor para todos os homens. Muito obrigada. E as crianças? E a organização do Vila! 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 E o Vila! E a organização do Vila! Amém. 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 Amém.